Esse Evangelho, irmãos, da Samaritana, é uma das páginas mais belas do Evangelho, cheia de figuras. Todas elas para se referir a nossa salvação, ao batismo. Reparem que o Evangelho começa dizendo que Jesus chegou numa cidade chamada Sincar, onde havia ali um terreno como um poço, conhecido como Poço de Jacó. O surgimento desse poço está descrito no livro do Gênesis. Esse terreno, esse cara, era um terreno a quem ninguém dava nada. Aliás, o homem que vendeu para Jacó, disse a ele, tem certeza que queres esse terreno? Porque isso aqui ninguém quer, isso aqui é um monte de pedra, um monte de segura. Aqui não há rio, aqui não há fonte d'água, aqui não há coisa alguma. Em outras palavras, isso aqui não tem salvação. Mas Jacó era guiado por Deus. Deus dos seus pais mostrou aquele terreno e disse, eu pago o preço por este terreno. E aquele terreno que não valia nada, que ninguém dava valor, mas que Jacó deu, depois de receber o valor dado por Jacó, brotou água, e o que era sem esperança, se tornou uma terra fértil. Veja irmão, esse terreno disse, cara, não sou eu e não é você. O diabo diante de Deus, depois do pecado original, passou a jogar na cara de Deus. Veja esses homens, veja essas mulheres. Isso aqui não tem jeito, eles são um monte de pedras. Como diz o profeta Ezequiel, corações de pedra mesmo, não sai nada dessa gente. São um bando de egoístas, hedonistas, que só querem saber dos seus prazeres, das suas paixões. Não valem nada, mas aquele que é maior que Jacó, olhou e disse, mas eu vou pagar o preço por eles. E Jesus veio ao mundo e pagou o preço, de pessoas que não valiam nada. Saibam vocês, os catecuros, todos que estão aqui, se formos examinar a história de cada um, nós vamos ler aqui, na vida, os que estão testemunhos tremendos. De eis um monte de coisa. Eis pingulso, eis safado, eis quenta, eis macubeiro, eis tudo. Nós não éramos nada, ninguém dava nada por nós. E quantos de nós, ouviu por muito tempo, não há esperança, não tem jeito. Mas Deus veio e deu jeito em nós. Não é que tenhamos nos tornado lá a grande coisa. Mas ao menos um poço d'água, para dar de beber, Deus encontrou lá. Deus viu, Deus vê em você o que ninguém vê. Põe a vista na sua cabeça. Deus enxerga em você e em mim o que ninguém enxerga. Se você está vivo, respirando, é porque o Criador da vida, vê em você algo, que talvez nem você veja. Talvez você não dê nada por si mesmo, mas Ele dá. Por isso trouxe você hoje aqui. Vai dizer, eu estou, eu paguei um preço tão alto por você. Tem uma fonte que eu quero fazer plantar. Agora, veja só irmãos a cena. Vem Jesus e se senta junto no poço. O poço é uma fonte de água que vem de baixo. Jesus é uma fonte de água que vem de cima. O que dizendo? Agora, agora chegou uma nova fonte de água. Vamos entender bem essa figura da água. Foi mencionada na primeira leitura. É mencionada no Evangelho. E há uma clara referência ao batismo que recebemos e que vocês vão receber. A água é o elemento mais básico da vida humana. Aliás, de qualquer espécie de vida no planeta. Para que se possa habitar minimamente no lugar, é a primeira coisa que se procura. Se não há água ali, então o lugar permanecerá vazio. É o mínimo que se precisa para viver. Não há vida sem água. Agora, é claro, irmãos, que a água é fonte de vida para o nosso corpo. Mas, como nós escutamos no primeiro domingo da quaresma, tal como não só de pão o homem vive, também não é só de água que ele vive. Nós temos uma outra forma de vida em nós, que não é esta do corpo. Reparem bem, olhem para cima. Você pode estar vivo fisicamente. Vivo fisicamente. Mas, já percebeu que há pessoas que você olha a forma como ela vive, e você diz assim, nossa, esta pessoa não vive. Ué, como não vive? Não está viva? Respirando? Você sabe o que você quer dizer com esta palavra? Fulano não vive. Nós estamos falando de um outro tipo de vida. Na língua grega, em que o Evangelho foi escrito, fica mais claro que os gregos têm duas palavras para se referir, a vida. Viver no sentido de respirar, estar vivo, eles dizem bios, que é de onde vem biologia, vida biológica, isso é bios. Mas, quando uma pessoa está viva, no sentido de respirar, mas não vive, não tem sentido a vida não. A palavra erra, só erra. Quando Jesus diz, nos Evangelhos, que Ele é a fonte de uma água, Ele diz que Ele é uma fonte de zoe, porque não basta estar respirando, andando no mundo, se você não tem uma razão para viver, não vale a pena nem estar respirando. E é por isso que muitos querem desistir da vida física, arrancando-a. Porque não tem a vida verdadeira. De que vale ter a vida física, se você não tem a vida verdadeira? Aquela pela qual você pode se levantar de manhã cedo, e ir dormir no fim do dia, e dizer que valeu a pena, por pior que as coisas tenham sido, valeu a pena existir um dia a mais. E é essa vida. E é essa vida que todos procuram. Não há um ser humano na face da Terra que não esteja procurando matar a sua sede. Ou seja, dar de beber a uma vida, que não é essa do corpo. Mas dar de beber a uma vida que mereça ser vivida. Está buscando uma razão. e aí é que está. Você tem Jesus, e você tem poços. Poços. De águas que vêm da Terra. E as pessoas vão tentando matar a sede da alma com fontes de água que vêm da Terra. E impostos. Com coisas deste mundo aqui. É o que essa mulher vinha fazendo. O Senhor vai, conversa com ela, e repara em sinais que o Evangelho dava que esta mulher era exatamente o que geralmente é uma pessoa quando ela ainda não se encontrou com Jesus Cristo. Em primeiro lugar, que essa mulher vai tirar água no poço ao meio-dia. Nós que somos de cidade, temos torneiras, talvez não entendamos o que isso aqui quer dizer. Mas meio-dia não é hora de buscar água em poço. Eu me lembro muito bem das vezes que ia passar férias no Ceará, e minha avó e minhas tias tinham que ir até o açude. Se vai na primeiríssima hora do dia. Porque no lugar áriba e seco, como é Israel, o clima de Israel é como o nosso nordeste. Sai a meio-dia no meio da rua. Anda dois metros, o sol mata você no meio da pista. Pá! Não tem a menor condição de sair de casa. Ao meio-dia. Essa mulher vai. Por que ela tem que ir ao meio-dia? Porque o poço era o Facebook da época. Toda a mulherada ia tirar água do poço no mesmo horário. Para conversar, para atualizar as novidades. E ninguém queria essa mulher no meio delas. E ela, de vergonha, não tinha coragem de ir no horário que as outras mulheres iam. e qual é a prova de que essa mulher não ia por vergonha, por má fama que possuía? Jesus põe o dedo na vida com a revelação. vá chamar o teu esposo. Ele devia ter até dito isso no início. Porque neste momento aqui em Israel, de cultura israelita, de cultura judaica, um homem e uma mulher, a não ser que sejam casados, ou pai e filha, ou irmãos de sangue, não podem estar sozinhos no lugar conversando. E estão ali conversando Jesus e a sabaritana. Como que na configuração, como os judeus entendiam, na configuração de um flerte. Porque um homem e uma mulher, veja, é um exercício, é uma cena que demonstra a sexualidade de Jesus. Casta, pura, que veio salvar a sexualidade destruída, acabada desta mulher. Ele diz, bom, vá chamar o teu esposo, se nós vamos continuar essa conversa, tem de ser na presença dele, eu não tenho esposo. Então o Senhor, que é Deus, que tudo conhece, diz a ela, disseste bem, não tens, já tiveste sim, cujo que tens agora não é teu. Senhor, veja que és um profeta, sabe-se algo da minha vida? A razão da vergonha. Uma mulher, que pulou de galho em galho, de relação em relação, de casa em casa, de abraço em abraço, e quantos ainda fazem as buscas, de água de poço dessa forma? de namoro em namoro, de relação em relação, e mata a sede naquela hora, e depois a sede volta toda, a tua vida não vale a pena, não faz sentido, e vai buscando em águas de poço, de balada em balada, de braço em braço, buscando atenção, buscando ser amado, buscando ser querido, talvez buscando ser elogiado, reconhecido, e nada realizou essa mulher, nós não sabemos quais foram as razões, do término de cada uma dessas relações, mas para que tenham chegado ao fim, certamente não satisfizeram a alma dessa mulher, do que o Espírito Santo nos está perguntando, é a mesma coisa, vá lá, vá buscar o que você, aquilo que você tem colocado confiança ao olho para ser feliz, pergunte-se se está valendo a pena, se vale a pena, buscar, realização, satisfação, no pecado, vá lá buscar, vá lá buscar a droga, vá buscar a cachaça, vá buscar o adultério, vá buscar a fornicação, não é? Realmente Senhor, eu tentei matar a sede nessas coisas e não deu certo, cinco ela teve, um sexto, que é, Jesus disse, você tem um agora que não é teu, provavelmente um adultério, uma traição, pois bem, mas como tudo na Escritura simboliza a perfeição, ela tem diante dela, depois dos cinco esposos, e do sexto que ali estava ainda em cima, em Samaria, o sétimo diante dela, o Messias, o sétimo, o perfeito, e o último, Brava Lula, que realmente veio, como na configuração de um flerte, flertar com a alma dela, para casar-se com a alma dela, e o Senhor Jesus quer se casar com a nossa alma, vocês que vão receber o batismo, o Senhor quer celebrar o matrimônio místico com a alma de vocês, para fazer-a feliz, agora, reparem como parece um contrassenso, a mulher toda destruída, com a vida detonada, e a conversa começa com o pedido de Jesus, me dá água, eu estou com sede, Senhor, a gente veio na igreja rezar, a gente veio pedir para o Senhor, e o Senhor é que está com vindo, não, você não está entendendo, aquilo de que eu tenho sede, é exatamente aquilo de que você quer se livrar, está atrapalhando, ou está dando certo, então, deixa eu beber, veja se não é a cena da cruz, aos pés da cruz, haverá a desposada, aqui, é a desposante, aos pés da cruz, haverá a Virgem Maria, ela vai ouvir, o tenho sede, e a Samaritana, ouve também, tenho sede, me dá de beber, o que ninguém quer, eu quero, dá essa alma que está aí, é claro que essa mulher sabe que Samaritanos não eram bem vistos pelos judeus, por razões religiosas, os Samaritanos eram vistos pelos judeus como pessoas supersticiosas, pagãs, mas o Senhor Jesus tem sede do supersticioso, do pagão, do desviado, Ele não está perguntando de onde é que você está vindo, eu quero saber, por onde você andou, que práticas você realizou, de que forma você procurou o sentido, o Senhor está com sede que nós venha do jeito que está, dê o que você tem e eu te darei o que eu tenho, e do que eu tenho completará o que te falta, e essa mulher que crê na sua palavra, está aqui um homem que sabe tudo e falou tudo o que eu fiz, como alguém pode estar se perguntando meu Deus, parece que falaram do padre e ele está aprendendo agora coisas que eu precisava ouvir, não, não falaram o Espírito de Deus está no meio de nós, falando com você, eu tenho sede, você pode me dar hoje o que você tem, porque eu quero te dar o meu, eu quero te oferecer a minha vida, matar a tua sede, e vamos dar um ponto final, nas coisas que não vieram até aqui, e eu vou te dar algo que definitivamente matará a tua sede, este álcool é uma fonte diz o Senhor de água viva, o Espírito Santo da promessa, quando nós temos o Espírito Santo da promessa na nossa rua, irmãos, é disso que se trata, onde estivermos, onde estivermos, nós sabemos que poderemos nos ajoelhar ou fechar os nossos olhos e saber que um Deus poderoso habita a nossa alma, e o que quer que estejamos passando, enfrentando, vivendo, nós respiramos fundo, elevamos a alma ao Senhor e Ele nos enche de consolação, onde estivermos, uma fonte que está dentro de nós, e que eu posso constantemente acessar, eu não preciso ir atrás, mandar mensagem, pegar um carro, ir caçar, procurar, Ele está na minha alma, a fonte da minha alegria, a fonte da minha satisfação, o meu consolo, o meu socorro, está dentro da minha alma, onde quer que eu esteja, é o que Ele quer dizer a ela, não mais em Samaria ou em Jerusalém, mas em Espírito e em Verdade, então não importa se onde você esteve ou que praticou, não tinha o Espírito e não tinha a Verdade, Ele quer dar, deixe-se tocar e invadir pela fé cristã, deixe-se convencer pelo Evangelho, aceita e receba Jesus Cristo, como o teu Senhor, como o teu Salvador, como o amado da tua alma e Ele não te decepcionará, cinco decepcionaram esta mulher, um estava decepcionando, mas quem nos fala hoje nesta palavra é aquele que é fiel até o fim, Ele é fiel, jamais nos abandonará, jamais desistirá de mim ou de você e que o Senhor Jesus então dê a vocês catecúmenos graça e virtude de receberem essa fonte de água viva na alma pelo batismo e os que são batizados já que o Senhor desça com a sua mão e mova as águas vivas para jorrarem porque a fonte ela pode ser de água nascente e viva mas vai cheio de pedras, escombros, coisas, e acha que é para correr a água viva é água corrente o rio que é para correr encontra tanto obstáculo tanta obstrução que ele não consegue correr que é para ser vivo e ficar morto e água parada é a pior coisa que tem fonte de sujeira fonte de mosquito fonte de doença e é por isso que há tantas almas já batizadas que parece que não tem o Espírito de Deus tem o Espírito de porco na alma mas não é que não há fonte dentro de você a fonte está aí o Senhor quer tirar as pedras os escombros as sujeiras e quando tudo sair de cima da fonte ela começa a jorrar de novo nós estamos falando da graça nós estamos falando de questões de poder sobrenatural aquele que está sob o fluxo a influência do Espírito Santo ele começa a perceber precisa começar a perceber que na sua vida vão ocorrendo coisas que jamais ocorreriam por força própria da pessoa ela começa a se perceber capaz de fazer coisas virtuosas e elevadas que ela por conta própria jamais faria e ela começa a perceber se capaz de amar quando em outros tempos ela odiaria e ela se começa a perceber capaz de perdoar quando em outros tempos ela se vingaria e ela começa a ter atração por coisas da fé que em outros tempos ela rejeitaria e cá estamos nós talvez pessoas que um dia detestavam missa e hoje não vivem sem ela e talvez detestavam igreja e hoje não podem viver fora dela isso é o Espírito de Deus nas nossas vidas e se nós crermos e desejarmos com fé aí mesmo estamos nos bandos sentados o Senhor pode abrir os céus e fundir o seu poder e nos batizar nesta fonte nos mergulhar nesta fonte que já foi posta nas nossas almas pelo batismo com o Espírito Santo seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo e nos abençoe nos abençoe